Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo dia e eu estou a estudar Psicologia, aqui deitado na cama, portanto bem a frio, fora, daqui. Gonçalo está ali ao fundo. Gonçalo, diga-lá uma coisa para o vlog, ser simpático. Simpático? Muito. O que estás a fazer Gonçalo? Também estás a estudar Psicologia. Amanhã temos 6 Psicologia e a 4ª temos 6 Portugueses, por isso estes próximos dias serão apenas estudar e ver o Walking Dead na 2ª e estudar Psicologia e Portugueses. Que bom. Estou aqui agora a gravar? Isso aqui Gonçalo. Estou aqui agora a gravar mesmo. Homem-dias. Nós estamos agora para casa, para Santiago de Saçao, nossa. Home sweet home. Neste lugar. E vamos mudar a casa à Lucy. Sejámos lá a casa. Lá a mãe. O carro está também atrás do cachorro do lixo. Nós chegámos a casa e eu queria falar com vocês sobre uma coisa. O Gonçalo, ele tem um mini vlog, tipo 3 minutos ou assim, que gravou em 2012. O Gonçalo já queria começar a fazer vlog em 2012. Então é engraçado, só que o Gonçalo tem uma vergonha de pôr isso num vlog. Agora, se vocês veem os vídeos e se não for pedir muito, tentem convencer o Gonçalo a pôr esse mini vlog num vlog dos dias. É que tem coisas bem engraçadas. Mas não importa. Nós vamos mudar a casa à Lucy. Chámos a casa. Sejámos a casa. Sejá, sejá que eu estou sem. Vamos mudar. Isto tudo à Lucy. Ela vai perder comida toda que armazenou aqui de baixo. Eu entrei aqui no gozo e... Assim, nesta cadeia. Ela vai lá fora limpar a caixa. A lavar a caixa, é isso. Eu entrei aqui assim. Olha, ela está aqui, como se ela tivesse surgido, na caixa. Agora fomos ver aqui. Ela estava aqui. Eu pensava que ela estava aqui dentro. Depois olhámos para aqui. Ela estava aqui dentro. Ela saiu daqui para aqui. Ela deve ter vindo cá para cima e depois... É, vou atirar ali. Ele assim. Mexe-te aqui no centro. Não. Estão no bigode. Você deixa de subir cá para cima. Safe and sound. Nós vamos agora passar... Ela não é assim que está na nova casa. Está aí que você já vê melhor. Por isso eu vou... Eu pus pinta na minha mão. Deixe ela ao sol. Ela está um bocado estressada. Ela vai subir. Pronto. Agora está aqui a comer. Dar mais uma tudo. Está na nova casa. Não dá para a luz. Está aqui na nova casa da Lucy. Isto aqui que eu posso ter que ver é mesmo feno. E agora posso lhe dar feno à vontade. Isto é feno. Isto é feno. Sim. Feno barra palha. Feno barra palha. Agora está a ver. Uau. Está tudo igual. Mas está tudo diferente. Não vimos de repente resto um bocadinho? Não. Ela consegue. Será que ela consegue sair da caixa? Acho que ela vai gostar muito mais disto. Acho que tem muito mais quente do que a serradura. Não sei. Espero que ela me goste. Fiz de salto com o Adel. Minha amiga que eu era fixe. Porque a Lucy aprecia. Fiz nova casa. E nós vamos. Boa comida. Comida nova. E nós vamos agora fazer contas da nossa vida. E tu vais fazer a tua. É. Eu não sei se já mencionei em algum vlog. Mas eu estava. A participar. Não cheio de novembro. Que para quem não sabe. É durante o mês de novembro. Não fazer a barba. Bigode. Não fazer nada. E. Para um adolescente. Com pouca barba. Não acho que tenha sido muito mal. Estou por causa de me impressionado. Porque nunca tinha deixado a barba crescer tanto. E o bigode também crescer tanto. Estou. Estou me impressionado. Apesar de não ser só pintados. Faciais. Eu vou fazer hoje à noite. Porque quando eu comecei. Fiz dia 31 de outubro à noite. Por isso vou agora fazer a barba. Vai ser estranho. Estive um mês inteiro. Com barba e bigode. Isso tudo. Tenho também agora. Aqui. Esta manta. Que. Muitos de vocês podem. Considerar um bocado. Afeminada. Mas. Ela. Ela é. Bué fofinha. É. Acreditem. E pronto. Vou agora fazer a barba. Os pintados faciais. O bigode. Acabei agora de ver aquele clip. É. Que tipo. É próximo à barba. E. Tinha razão mãe. Está horrível. Por isso. Eu vou. Vou só ali. Já volto. Eu queria pôr neste vlog. Algo que infelizmente. Eu. Não pus em nenhum vlog. Porque na altura. Não fazia vlogs. Então. Eu vou explicar o que é que é. Uma grande pena minha. É. Na altura. Do. Nós alive. Vocês. Devem estar fartos de me ver de óculos hoje. Na altura do. Optimous Alive. Nós fomos lá. E. Tenho imensa pena de não gravarmos vlog na altura. Porque seria um vlog bastante fixe. Eu gravei. A música. Are You Mind. Tartic Man. Foi a última música que eles tocaram. E. Foi uma parte mesmo. Muito fixe. Foi algo que marcou. Muito. Estes férias de verão. Foi uma parte. Vocês. Vocês vão ver que. Eles acabaram de cantar a música. E de repente. O Alex Turner. Voltou a cantar. E depois. Calou-se. E foi o público inteiro. A cantar a música. Are You Mind. E foi. Boa. Fiche. Eu queria partar com vocês. É o próximo clip. Que vocês vão ver. E eu espero que vocês gostem. Are You Mind. 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 O que é isso? 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 O que é isso?